A CIDADE NO BRASIL Tá na hora do Cocoricó Tá na hora da turma do Júlio O Júlio na gaita, bicharada no vocal Fazendo rock rural Cocoricó O Júlio na gaita, bicharada no cococoral Cocoricó O Júlio na gaita, bicharada no cococoral Cocoricó Cocoricó Júlio na gaita, bicharada no cococoral O Júlio na gaita, bicharada no cococoral O Júlio chacoalhando e olha o cococó Começando Tá na hora do Cocoricó Tá na hora da turma do Júlio O Júlio Nagai tem a bicharada no vocal, cantando rock rural, cocólicó O Júlio Nagai tem a bicharada no cocó coral, cocólicó, cocólicó